Olá pessoal, eu sou o Hacker Insano mais uma vez aqui com uma videoaula para vocês. Dessa vez eu vou estar ensinando vocês a fazer um texto 3D, com um efeito madeira, fica muito bonito e muito interessante. Então, para começar nós vamos precisar aqui do programa em 3D, eu tenho aqui o Sara 3D e caso vocês não conseguirem na net, passem um e-mail para mim que eu vou estar disponibilizando aí o link para você estar baixando aqui o Sara 3D totalmente funcional aí, tá gente? Sem restrição nenhuma, mas precisa passar um e-mail para mim, ok? O material que nós vamos usar nessa videoaula aqui, esse sim, eu vou estar disponibilizando totalmente para você, tudo que nós vamos usar, vai ter um link aí abaixo da videoaula aí, aí vocês podem estar baixando o material aí para estar fazendo aqui a nossa videoaula aí da maneira que vocês acharem melhor, ok? Vamos lá então. Então aqui é o Sara 3D, vamos começar a digitar aqui o nosso texto, clica aqui no primeiro botão, vai abrir essa janelinha, aqui nós vamos estar nosso texto, ok? Eu vou colocar meu apelido aqui, tá? E você escolha a fonte, eu gosto dessa fonte aqui que é mais gordinha, vocês escolham a fonte que vocês gostarem, ok? Aqui é o aumento da fonte, ó, vocês podem estar clicando aqui, ó, tá? Aqui é, vocês podem estar colocando aí do jeito que vocês quiserem aqui, tá? 75 aí, 120 e tal, aí vocês, vocês verem aí, vou deixar aqui no 100 mesmo, tá? Aqui é para cima e para baixo, para deixar o espaço dela, é, para cima e para baixo, aqui é o espaço dela, é, em horizontal, né? Vou deixar mais espaço um pouquinho, até fica legal vocês não pôr muito junto a letra, não, tá? Aqui é bold, itálico e essas baratas aí, normal, né? Aqui é as fontes que vocês querem, tá? Escolheu a fonte e tudo isso, então, ok, ela vem para cá, transferida para cá, né? Agora nós vamos tirar esse aro de volta, que para nós aqui não vai interessar, para tirar esse aro a gente vem aqui no X e clica, interessante para nós aqui é que essa fonte fique bem de frente para nós aqui, tá? Para isso nós vamos ver, vamos prestar atenção aqui embaixo, ó, tá vendo? O grau esquerda e direita e o grau para cima e para baixo. Então, com a seta do teclado, nós vamos, olha lá, direcionar ali até chegar a zero ali, esquerda e direita, zerou ali, nós vamos deixar zero para cima e para baixo, pronto. Nós estamos com ela 100% perfeita aqui para frente para nós aqui. Vamos pegar e interagir na sombra aqui e vamos tirar e eliminar a sombra porque nós não vamos precisar da sombra, ok? Bom, mas eu preciso olhar em cima da fonte aqui, que é para dar o efeito de madeira em cima da fonte. Para isso nós vamos envergar ou inclinar 15 graus para baixo, na setinha do teclado para baixo, ok? Então, vou deixar 15 graus, olha aqui, já está para ver aqui em cima da fonte. Vamos clicar aqui em cima da fonte com o botão e arrastar para dar a perspectiva 3D, tá vendo aqui, ó? Perspectiva. Então, mas não vamos engordar muito a letra, não, para não ficar depois lá muito feio lá. Aqui está bom. Botão direito aqui na frente da fonte. Sai de texture, tá? Vamos lá, clica. Esse material aqui, gente, eu vou estar disponibilizando para vocês aí, tá bom? Vai ter um link aí embaixo da videoaula. Vamos usar essa textura aqui para aplicar na lateral da fonte aqui e novamente na frente da fonte, face texture, que é a frente e vamos estar aplicando esse material aqui. Pronto. Então aqui, agora nós vamos trabalhar na luminosidade na fonte. Para isso, vamos aqui nesse ícone aqui, vamos clicar, nós temos 3 opções de cores, tá? Vamos aqui na primeira cor, que é aqui Light One. Vamos dar uma cor mais ou menos de madeira aqui para ele, tá? Mais ou menos assim, está ótimo. E vamos arrastar ele para cá, para dar o brilho, tá? Mais ou menos no meio assim, está ótimo. Vamos aqui, dar dois cliques aqui no Light Two, a segunda cor, vamos colocar aqui também para dar o efeito madeira, um pouquinho mais claro, ok? Vamos arrastar para o outro lado lá, toda boa. E aqui, dois cliques aqui, o Light Three, vamos novamente dar uma cor de madeira, um pouquinho mais escuro que as outras, tá bom? E vamos colocar essa aqui, 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 por aqui, é isso aqui, tá? Essa aqui nós vamos afastar um pouquinho só. Pronto, perfeito. Então está aqui o nosso efeito madeira aqui, agora nós vamos dar um acabamento aqui em cima. Para isso, nós vamos vir aqui em Bivel, Options, e vamos escolher aqui o Rollet, tá? Você vê a diferença de madeira gasta, né? No Bimunito, Mitter, nós vamos deixar selecionado e Deu Pai aqui, vamos deixar em 20. Pronto. Terminando assim a nossa fonte, agora nós vamos exportar ela, tá? Vamos exportar, export aqui. É muito importante que aqui no tipo esteja PNG, viu gente? Que é o gráfico que ele vai ser salvo aqui, tá? Então vamos colocar o nome aqui, eu vou colocar aqui só um, só aqui mesmo, tá bom? Vamos salvar e na próxima tela aqui vai abrir a tela de configuração. Essa parte aqui também é muito importante, senão pode dar problema aí depois na resolução, na fonte. Tá? Então vamos colocar aqui o definido pelo usuário aqui, o definido, o IDT, que é o comprimento 2000, RAID, que é a altura 2000. Vamos selecionar aqui TrueColor 24 bits, transparente, tá? Optiamos transparente e aqui tem que estar PNG, gente. Tá bom? Tem que ter certeza que aqui está PNG. E vamos salvar. Ok. Uma vez salvo aqui a nossa fonte, vamos abrir o nosso Photoshop. Tá? Abrindo Photoshop, nós vamos aqui em novo. Nós vamos colocar aqui 2.500 de largura. 1.500 de altura, resolução 300, cor RGB e o fundo branco. Ok? Vamos dar OK. Temos aqui já o nosso palco. Em plano de fundo aqui, nós vamos aplicar um degradê. Aplicar um degradê, nós clicamos aqui, dá 2 cliques aqui e vamos selecionar aqui um azul. Tá? Um azul, céu aí. Um pouquinho mais escuro aqui, tá? Aqui fica o critério de vocês, a tonalidade do azul de vocês não precisa ser exatamente igual ao meu não, tá? E nesse segundo aqui, nós vamos dar 2 cliques aqui novamente, escolher o branco. Nessa tonalidade, eu vou arrastar um pouquinho esse azul pra cá, pra ele cobrir um pouco mais a área aqui, ó. Né? Vamos arrastar um pouquinho mais, ele vai... Isso, assim está de bom tamanho. Ó. Arrastar aqui mais aqui. Vamos dar OK. Bom, estilo linear, ângulo 90 graus, uma escala de 105, perfeito? E vamos reverter. Reverter, vamos aplicar OK. Aplicar OK, nós vamos aqui, então, em cima, nova camada, e vamos renomear aqui de nuvens. Tá? Nuvens. Então, nós vamos aqui, o nosso pincel, clicamos no nosso pincel, botão direito, vamos selecionar as nuvens, eu já tenho elas aqui selecionadas aqui, e vocês podem, eu vou estar disponibilizando também essas nuvens aqui, como um outro material aqui, que nós vamos, que eu vou estar mostrando logo logo aí pra vocês, tá? Vamos colocar aqui mais ou menos grandinha, se vocês vieram o tamanho que vocês quiserem, tá? E aqui é importante que este branco aqui, tá? A primeira cor aqui em branco. E vamos aplicar aqui a nossa nuvem aqui, aqui, aqui. Um pouquinho aqui, e aqui. Pronto. A nossa nuvem aí já tá ótima. Tá? Então nós vamos agora colocar aqui, inserir, tá? E vamos pegar aqui o nosso gramado aqui, inserir, certo? Vamos colocar por aqui assim mais ou menos, segurar o shift e esticar aqui. Vamos confirmar aqui, vamos confirmar aqui, nós vamos novamente lá, inserir, e vamos pegar aqui a nossa graminha aqui, essa aqui, vamos deixar bem aqui por aqui, tá ótimo, segurar o shift e arrastar. Aqui assim, tá bom. Vamos confirmar aqui, e vamos dar uma disfarçada aqui embaixo, tá vendo? Aqui, nós vamos clicar nela aqui, e aplicar um estilo de camada aqui, virando aqui, nós vamos vir degradê, clicamos aqui na ferramenta degradê, tá? Vamos colocar aqui essa cor aqui negra, negro, preto e branco, tá? Opacidade 100% e linear, aqui em cima. E vamos dar uma disfarçadinha aqui bem pouca, tá? Ele deu uma disfarçadinha aqui bem pouquinho aqui, tá certo? Vamos colocar mais um pouquinho aqui, só pra... Bom, feito isso aqui, nós vamos inserir mais uma. Deixa eu clicar aqui, tá? Espera aí, clicar aqui, tá ok, aqui, vamos inserir aqui de novo. Nós vamos inserir aqui nossa folhinha de samambaia aqui, tá? Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá, segurar o shift pra sempre estar orientando o tamanho por igual, vamos deixar ela aqui assim, vamos confirmar, perfeito. Tá ótimo, vamos trazer o nosso texto pra cá agora. Aqui eu vou inserir novamente, tá aqui o nosso texto salvo, tá? Vamos trazer ele pra cá, colocar ele aqui assim mais ou menos, e vamos deixar do tamanho... Mas agora a gente possa ficar bacana aí pra gente trabalhar. Aqui assim, tá ótimo. Tá vendo? E vamos confirmar aqui. Bom, uma vez confirmado aqui, nós vamos criar a sombra dele aqui. Perfeito? Vamos criar a sombra dele aqui, pra isso nós vamos aplicar mais uma camada. E vamos renomear de sombra. Essa sombra aqui, nós vamos dar, quando eu clique na nossa layer de baixo aqui. Citar mais de baixo pra selecionar, tá? Igual. Então nós vamos vir aqui, editar, tá? Preencher. Vamos selecionar aqui em cor, o preto. Dá OK. E... Dá OK também. Aí ficou tudo preto. Nós vamos pegar a nossa camada aqui, que é a nossa fonte, e vamos pôr acima da sombra aqui. Perfeito? Colocando acima da sombra, nós vamos clicar na camada sombra. Vamos vir novamente em editar. É... Editar... É... É... Transformar... É... Transformação... Virar verticalmente. Virar verticalmente. Vocês vêm com a setinha aqui pra baixo. Do teclado. E... Vamos colocar aqui assim, mais ou menos. Perfeito? Novamente, vamos lá em editar. É... Transformação. E vamos dar aqui perspectiva. Clica com shift. E vamos dar essa perspectiva aqui. Assim tá bom. Mais ou menos, tá bom? E vamos pôr uma opacidade aqui de 30%. Ok? Dando a opacidade de 30% aqui. Nós vamos dar o CTRL D. Ó. Espera. Vamos confirmar aqui. Tá? CTRL D pra tirar a seleção. Na nossa sombra, vamos colocar aqui um estilo de camada. Tá? E vamos em degradê novamente. Da mesma maneira que nós fizemos antes. Vamos segurar aqui embaixo. E vamos subir um pouco. Tá? Em linha reta aqui. E... Vamos soltar. Pronto. Aí definimos aqui uma sombrinha, tá? Até bonitinho. Bom. Feito isso aqui. Nós clicamos novamente aqui em cima na nossa camada aqui. Vamos inserir agora... É... Mais um objeto que é... Esse aqui. Tá? Que é uma graminha pequena aqui. Nós vamos estar colocando aqui. Aqui dentro. Tá bom? Vamos dar um zoom aqui. Pra gente ver direito em baixo. Vai dar. Vamos... E vamos dar um zoom aqui. Um zoom legalzinho aqui. Vai estar inserindo aqui a nossa... A nossa graminha dentro. Aqui é até opcional viu gente. Mas fica bonitinho. Você pode ter certeza. Vamos colocar aqui dentro. Por isso não pode... Lá no... No Sara 3D. A gente não pode... É... Colocar a fonte muito inclinada não. Que é pra justamente a gente dar esse efeitozinho aqui. Tá? Colocamos aqui. A gente pode estar puxando pra cima um pouquinho aqui ó. Tá? Então pra dar um acabamentozinho legalzinho. Tá? Aqui a gente vai aqui. Confirma. E pra dar um acabamento legalzinho aqui. Nós vamos vir aqui. Tá? Na borracha. Tá? Vamos ok. Clicar com o botão direito aqui. E vamos rasterizar a camada. Rasterizou a camada aqui. Vou diminuir um pouco a nossa borracha aqui. Tá? A gente seleciona aqui o modo suave. Da borracha. Tá? Aqui tá ótimo. A gente vai dar uma disfarçada aqui em volta. Pra não ficar em cima. Tá? Pronto. Aqui ó. Desfarçadinho aqui. Isso. Ajeita ali. E pronto. Tá bom? Ficou um aqui. Se vocês quiserem colocar no outro ó também. A gente dá um segredinho aqui. Tá? Vamos segurar a tecla ALT. Vai. Clica nela e arrasta aqui. Ok? Copiou pra lá. Eles colocam lá do jeito que... Pra ficar mais ou menos aqui. Tá? Vamos segurar a tecla ALT. Se quiser puxar um pouquinho pra cima ou diminuir um pouquinho. Fica à vontade. Ó. Vamos colocar assim pra não passar muito velho. Tá bom? Pequenininho aqui também. Pode até dar uma envergadinha aqui se achar melhor. Pronto. A graminha nossa aqui. Vamos ajustar a tela aqui. Tá? Ajustou a tela. Então agora vou ter um segredinho legal aqui também gente. Que é pra gente dar uma disfarçadinha aqui ó. Pra dizer que tá meio afundada aqui na grama. Tá bom? Vamos aplicar aqui meu. Mais uma máscara. Uma máscara de capa aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar. Desfarce. Tá? O desfarce aqui que vai ser. Nós vamos tá utilizando. Aqui na nossa. Nossa sombrinha aqui. Tá? Pra isso então nós vamos aqui no nosso pincel novamente. Tá? Com o botão direito. Nós vamos tá utilizando aqui. Um 27 aqui. Tá? Vamos pôr um tamanho aqui legalzinho. É... Aqui. Essa aqui tá ótimo. Tá bom? Pus 110 aqui. Vocês vê aí. Vai ficar melhor. Tá? Modo suave. Ô, perdão. É... 27 aqui. É... 110 que eu tinha posto. Não é isso? Cliquei errado ali. 108. 110. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre acontece isso aqui. Isso é terrível. É, gente. Então é isso. Então, pois. Mais ou menos 110. Nós vamos aqui em bruxo. Tá? Vamos clicar aqui na dispensão. Vamos colocar aqui em 103 aqui. Dispensão. E na dinâmica de forma aqui. Nós vamos colocar 100% lá. Tá certo? Pra dar esse efeito aqui. Tá? Feito isso aqui. Aí nós vamos vir aqui. E aplicar o efeito aqui. Opa. Perdão. Perdão. Vou dar um conteúdo aqui. Aqui pra voltar ao normal, né? Isso. Vamos dar o preto aqui selecionado aqui. Tá? De tudo. Pera aí. 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 Desfarce aqui. A... Pedal. Nós vamos... Nós vamos fazer diferente aqui, tá gente? Tem um erro de percurso aqui. Tá? Vamos clicar aqui. Na final. É daqui. E vamos aplicar aqui o... O... Cois de camada aqui, tá? Isso. Feito isso aqui. Aí a gente vem... Aqui. Devagarinho. Tá? E vamos... Só pra dar um efeito... Tá vendo? Que a grama tá... Subindo aí pela... Pelas letras aqui. Ok? Isso. Então vocês viram aqui... Eu... Preciso ter atenção aqui. No meu erro, né? Nós não vamos... Depois nós vamos apagar aqui. Nós não vamos deixar... Criar essa... Essa camada nova aqui não, tá? Nós vamos colocar aqui um estilo de camada do lado da fonte aqui. Tá bom? Ok. E vamos por aqui assim até aqui. Pra dar a impressão aí... Que a grama tá subindo pela letra aí. Ok? Acho que assim ficou legal. Tá bom? Então aqui nós vamos... Criar aqui e vamos excluir esse aqui. É... Até não vamos excluir não gente. Sabe por quê? Porque nós vamos aplicar aqui um outro efeitozinho aqui. Então vamos só trocar o nome aqui, ó. Tá? Vamos trocar o nome aqui. Eu vou colocar aqui... Vou colocar rachadura. Tá? Que é o que nós vamos usar aqui agora. É verdade. Vamos colocar rachadura aqui. E vamos clicar aqui no nosso pincel novamente. Tá? Botão direito. E eu vou... Pegar o pincel... De rachaduras aqui. É... Tá aqui. Isso aqui também eu tô disponibilizando aí na videoaula, tá? Pra vocês aí. Então eu vou escolher aqui uma rachadura aqui. Pra gente tá aplicando aí nas fontes. Aqui esse aqui tá de bom tamanho. Tá legal. Vamos clicar aqui na letra. Até da forma. Aqui novamente aqui. Voltar aqui. Aí... O control. Quando eu clico na fonte. E aqui vamos tá... Aplicando... A rachadura aqui. Aqui... Aí vocês... Vê aí como é que vocês querem que fica aí. Tá? Só pra ter uma ideia aqui. Vamos pegar uma outra aqui e tal. Se tiver grande a gente diminui. Vamos tá aplicando aí na fonte. E aí... Perfeito gente. Só pra dar um... Um... Um efeito a mais aí. Aí vocês tá... Pode tá fazendo aí do jeito que você achar melhor aí. Tá ótimo. E pra dar mais um outro acabamentozinho aqui. Aqui. A gente vem aqui na nossa... A nossa... A nossa... Nossa fontezinho aqui. De... Na... Não esqueci o nome. É da nossa samambaia ali. Cadê? Cadê essa samambaia? 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 Ah, tá feito. O control de... isso eu vou te falar a gente também a gente arrasta um pouquinho mais deixar um pouquinho maior isso aí vamos colocar ela acima clicar nela aqui saquei, vamos acertar aqui, vamos colocar ela pra cima da fonte então tá aí gente a nossa letra aqui esse efeito muito interessante aqui ó, que é pra gente deixar como o gramado tiver subindo na fonte aqui e tal e aí tá, tão bonito vocês podem tá fazendo aí da maneira que vocês achar melhor aí o tipo de fonte, vocês podem tá aí usando bastante aí a criatividade de vocês ok? então muito obrigado até a próxima videoaula aí, espero ter ajudado vocês tenham gostado aí mais uma vez, obrigado Raquel Insano com mais uma videoaula até mais, até a próxima